E a Polícia Rodoviária Federal começou hoje a Operação Corpus Christi. A ideia é evitar acidentes durante o feriado. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem os detalhes. Carolina, uma boa noite pra você. Boa noite, Aline. Olha, essa operação dura até a meia-noite de domingo. Estão sendo realizadas rondas ostensivas em locais estratégicos das principais vias federais do país. O objetivo é coibir as principais causas de acidentes com mortes em períodos de maior movimentação. Embriaguez ao volante, velocidade alta e ultrapassagens proibidas. Aqui no Distrito Federal, os esforços estão concentrados nas BR-020 e 040. Mais cedo, eu conversei com a agente Pamela Vieira. Ela é coordenadora do Núcleo de Comunicação da BRF. Ela deu algumas recomendações pra quem vai viajar nesse período. A nossa maior preocupação ainda são as ultrapassagens indevidas, que ocasionam as colisões frontais. São acidentes que não acontecem com tanta frequência, representam hoje menos de 4% do total de acidentes. Entretanto, eles possuem um índice de letalidade muito alto. Hoje, são responsáveis por mais de 40% das mortes em rodovias federais. E mesmo a gente tendo deixado as multas como ultrapassagem e forçar a passagem entre veículos bem mais caras, e a gente esteja focando na fiscalização desse tipo de conduta, as pessoas ainda insistem em cometer esse tipo de infração e arriscar a sua vida devido a outras pessoas. A agente Pamela Vieira disse ainda, pra quem for ficar nas cidades, for passear, participar de festas juninas, a orientação é não ingerir bebida alcoólica se for dirigir. A PRF vai fazer blitz e fiscalizações dentro das cidades com o etilômetro, que é o bafômetro. Segundo a gente, ainda, 95% dos acidentes são causados por falha humana, são comportamentos inadequados no trânsito. Aline. Tá certo, Carolina Becker. Muito obrigada pelas informações ao vivo.